Oi minha gente, vou mostrar aqui a vocês a finalização do acabamento aqui do rebuco aqui na parede aqui que eu estava fazendo, vou mostrar a vocês agora como ficou. E a finalização do rebuco. E a finalização do rebuco. Só a parte que está mais fofa, a gente vem com a escariana e vou passar na máscara para poder ficar. Olha que está fofa aqui. Olha minha gente, estou aqui para mostrar de novo aqui o passo a passo aqui do acabamento aqui do rebuco que eu fiz. Mostra aqui. Terminei, já finalizei já. Olha aqui também aqui ó. Está tudo finalizado aqui. Aqui também é prático. Finalizado. Ali. Ali também em cima ali. Mas já está tudo finalizado aqui. Agora falta só a parte da tinta né. E depois aqui. Depois eu vou mostrar aqui como a gente vai pintar. E o fogo né. Agora tem que mostrar também aqui. Vou botar o fogo aqui na sala. Comecei a botar ali os cais para poder botar aqui. Agora eu vou bater o nível aqui na sala. Para poder colocar o fogo aqui. Para poder colocar o fogo aqui. Viu. Depois eu mostro mais a vocês. Isso aqui gente. Como ficou o acabamento. Aqui atrás da porta. Vamos passar para esse lado aqui ó. Vamos passar para esse lado aqui ó. Ó. Aqui. Está vendo gente como ficou o acabamento. Tá vendo gente como ficou o acabamento. Tá vendo gente. Tá vendo gente. Tá vendo gente. Tá vendo gente.